Olá, com você que está aí do outro lado, meu inscrito e minha inscrita maravilhosos. Bom, gente, como prometido, na abertura que eu fiz da loja República, onde eu comprei alguns itens do O Boticário num preço muito camarada, eu vou dar agora continuidade ao vídeo e vou mostrar a segunda parte das comprinhas que eu fiz lá no site. Então, peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, gente, é o seguinte, eu entrei lá no site da Loja República, que é um atacadista gigantesco lá em São Paulo, né? E eu estava dando uma olhadinha no site e vi que tinha muito perfume com preço acessível. Então, eu adquiri alguns perfumes do O Boticário que muita gente queria que eu trouxesse a resenha aqui no canal. Porém, dando uma vasculhada mais profunda no site, eu vi que eles tinham muitos produtos da Eudora com preço muito bom. Muito bom. E dentre os da Eudora, tinha um que não é exatamente da Eudora, mas é do grupo Boticário. E é um perfume que eu tinha curiosidade, só que na época que ele foi lançado ele estava muito caro. E agora você encontra, pelo menos até eu soltar esse vídeo para vocês, ele ainda está lá no site com preço de levantar a peruca da cabeça. Isso mesmo. Está num precinho, gente, muito, mas muito bom. Eu acho que está com mais de 50% de desconto. Está muito barato. Então, quando eu mostrar, vocês corram lá e aproveitem, porque eu acredito que tenha poucos no estoque. Então, aproveitem. É a Loja República. Então, aqui embaixo, no box de informações, eu vou deixar o link lá do site da Loja República. E aproveitem, tá, gente? Mas lembrando, é vantagioso se você comprar acima de um perfume. Porque vai ter o frete. Só que o frete só vai compensar se você comprar acima de duas unidades. Aí compensa. Fora isso, comprar um perfume não compensa. Tá bom? Então, vamos lá que nessa segunda amostra das comprinhas, eu vou mostrar as comprinhas da Eudora. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou abrir todos os perfumes aqui junto com vocês. Tanto é que já está aqui, olha, a minha tesourinha. Então, eu peço outra vez, porque eu falo muito, às vezes eu esqueço. Mas não esqueçam de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o primeiro que eu comprei foi esse daqui, olha. O Bela Alteia. Muito gostoso esse perfume. E ele estava num preço muito bom lá no site, né? Loja República. O Bela Alteia, deixa eu ver aqui pra vocês. Vai até maio de 2022. Então, super dentro da garantia, né? Da validade. Já queria muito tempo, porque eu já conheço e eu gosto. Então, aproveitei o precinho muito bom lá do site. Próximo. Diva no i. Também, né? Vamos abrir pra ver se chegou tudo ok. Se não teve problema nenhum. E esse daqui eu já vou ver a data de validade também. Todos eu vou dar a data de validade. Então, vamos lá. Até novembro de 2022. Então, também está dentro da validade. Esse daqui lembra o... Lembra qual, meu Deus, esse daqui? É o Good Girl. Não estou lembrado. Mas eu vou testar. E depois eu falo pra vocês, tá? Então, está aqui. Diva no i. O próximo. Diva por natureza. Vamos abrir aqui. Tirar o plástico. Está aqui, gente. Também vai até janeiro, fevereiro. Abril de 2022. Então, está dentro da validade. Ai, meu Deus. Uma mão pra abrir, a outra pra segurar o perfume. Vamos ao próximo. Prelude S. Blunt. Vamos abrir aqui também. Esse daqui que tem cheirinho de chocolate branco, né? Vamos ver a validade. Até 11 de 2023. Tudo dentro da validade. Muita gente fica preocupado, né? Porque o preço é muito barato. Mas não se preocupem, porque eu já comprei lá e vem tudo dentro da validade. Próximo. O Aurean Gold. Aurean Gold. Vamos lá. Está aqui, gente. Todo ok. Validade até... 11 de 2021. Até novembro do ano que vem. Então, dá pra comprar. Vão gravando aí, né? As datas, porque aí dá pra você dar uma olhadinha lá no site e verificar, né? Através desses daqui, a validade. Próximo. É ruge. Esse daqui, gente, está com a data. Deixa eu ver. Está aqui. Até outubro de 2023. Então, está muito longe, gente. Muito longe. Maravilhoso. Então, já viram, né? Que o preço é bom e as validades estão dentro. Próximo. Clube 6 Voyage. Todo mundo falou que pra mim comprar, pra mim comprar, que é muito bom, que é muito bom. E agora a gente vai testar, né? Validade. Até outubro de 2023. Então, tudo dentro da validade, tudo direitinho. E agora eu vou mostrar aquele que estava caro e que você encontra lá no site República, acredito eu, por mais de 50% de desconto. Então, corram assistindo esse vídeo. Vão lá, se joguem, porque olha só. Vou ver se está na validade também. Deixa eu abrir aqui primeiro. Tirando do plástico. Desobediente. Quem disse Berenice? Vamos ver. Deixa eu ver a validade dele aqui. Até fevereiro de 2023. Gente, ele está muito bom de preço. A hora é agora. Loja República vendendo. Esse bonitinho está muito em conta. A gente está com mais de 50% de desconto. Eu paguei nele 60 e poucos. Né? E ó. Maravilhoso. Acho que é aqui, né? Que puxa. É. Maravilhoso. Agora eu tenho desobediente num preço justo. Então, é isso, gente. Essa foi a minha segunda parte da abertura. Ainda vai ter a terceira parte que eu vou liberar muito em breve. Então, corram na Loja República. Estará o site no box de informações. Só clicar, você será direcionado ao site. E aproveitem, porque está tudo dentro da validade. Tudo em perfeito estado. E com os preços lá embaixo. Vale muito a pena. Agora você ter o perfume que você deseja na sua coleção. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.